Quantas vezes sobre mim lançaram pedras E tentaram destruir a minha vida No caminho prepararam armadilhas Foi tudo em vão Fui caçado, feito um pássaro sem ninho Mas Deus me fez voar Vamos aqui mostrando logo as meninas que receberam o DVD, não é? Cada um que participou do culto recebeu o seu DVD Todo mundo está alegre, graças a Deus Registrando, tem novatas aqui hoje, não é? Essa daqui deixou de vir para o culto A gente está cobrando também, ela vai participar Sai do lado do sol, porque senão não vai aparecer direito, viu? Essa daqui é uma benção, viu? Essa é uma benção Olha aí, todo mundo alegre, recebeu o DVD Vou receber os vídeos Essa daqui é a grávida, não é? Que recebeu um bocado de material para o filhinho que vai nascer Muita gente já convertida Essa se converteu chorando Com a benção, não é? Deus é tremendo Olha aí O pessoal tudo alegre, recebeu o seu DVD Jesus é caminho, luz verdadeiro Deus é amor na alegria ou na tristeza Olha aí, a visitante já trazendo a mensagem da parte de Deus Olha aí, a nova convertida Se converteu da última vez A irmã Fátima já recebeu o DVD A irmã Fátima, dá uma olhadinha para aqui Olha aí, a diretora do presídio Sorriso bonito, não é? Todo mundo que tem que assistir na vida tem que estar muito alegre, não é? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus E a luz do setor Para a luz do setor Para a luz do setor Aleluia! 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 만큼 Mas em momentos bons, a terra em matéria do que sim, a vida é o que faz sim. Mas a gente troca a nossa criação, vai a tudo certo, vai a tudo certo. Vai a tudo certo, vai a tudo certo, vai a tudo certo, vai a tudo certo. Se a gente voltar, a nossa criação, vai a tudo certo. Vai a tudo certo, vai a tudo certo. Se a gente voltar, a nossa criação, vai a tudo certo. Eu vou cantar o hino. Aleluia. Vem cantar o hino, vem. Não, eu vou cantar aqui. Cante. Não, eu vou cantar o hino. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Amém. Após a dor e a alegria, teu amor não te deixará sofrer. Oh, 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 oh. Deus te trouxe aqui para ir vir.